Mateus capítulo 10, versículos 12 a 15 Jesus diz que nossa geração, dele pra cá, sofrerá mais do que Sodoma e Gomorra E olha que em Sodoma não tinha Bíblia como a gente tem Gomorra não tinha tantas igrejas abertas como agora tem E vocês criticam, pra que tanta igreja? Pra que tanta igreja? Pra que tanta igreja? É pra ver se tu se converte pelo menos em uma dela Sodoma que não tinha Bíblia Sodoma que não tinha tantos pregadores Sodoma que não tinha tantas igrejas Sodoma que não tinha tantos justos Sofrer o juízo de Deus Maior juízo virá sobre essa geração